As vezes eu trabalho aqui, nesse escritorinho, mas com frequência eu trabalho fora de casa, numa edícula, numa casinha, nos fundos, e passo o dia lá. Eu tenho dois filhos pequenos e barulhentos, como toda criança, são filhos, são meninos que jogam futebol aqui, fazem mal a zona, mal bagunça, e eu tenho que cair fora, porque não dá para se concentrar, não dá para escrever, não dá para ler, solicito o tempo todo, então eu caio fora de manhã cedo. Bom, eu escrevo à mão, depois eu passo a limpo para o computador, depois eu imprimo, corrijo o texto impresso, mas para começar a escrever eu tenho que ter, vamos dizer, a estrutura do romance na minha cabeça, eu tenho que já ter armado, vamos dizer, os conflitos, o nó dramático, alguns personagens já têm que estar mais ou menos configurados, e antes disso eu não consigo começar a escrever. Eu acho que, eu gosto de escrever, eu acho que a literatura e a arte, de um modo geral, ela é uma espécie de desequilíbrio, de traduz, expressa uma insatisfação. Nesse sentido, enfim, eu acho que ela é uma ruptura, vamos dizer, com certas coisas muito estabelecidas, muito equilibradas, é um rompimento de um certo conformismo também, mas o que me move mesmo é o desejo de escrever, é o desejo de imaginar, a vontade de, não apenas de contar histórias, porque isso, a literatura não depende apenas das histórias, mas depende sobretudo da forma de se narrar, da forma literária. Então, eu acho que o dia que eu não tiver mais vontade, que eu não for mais movido por esse desejo, por essa paixão, eu, claro que eu vou parar de escrever. Não vale a pena escrever só para publicar. O que eu Number 10 é? Obrigado.